Rap do Bando do Chapéu de Palha One Piece WLO Conjunto Produção Hunter e WB no Beat Link do vídeo original vai estar aí na descrição Você quer ficar por dentro de todos os lançamentos e ainda trocar uma ideia diretamente comigo? Tá esperando o que? Me segue nas minhas redes sociais, os links estão todos na descrição Ah, Bando do Chapéu de Palha Vem que esses Master Duck vêm do Beat Será que vai ter todos, todos? Tem exceção? Jovens com sonhos a realizar Juntos navegar o ponto desse mar E esse tesouro, será que o tesouro no final é a liberdade? Juntos navegaram, Juntos navegaram, Juntos navegaram, Juntos navegaram Mas quem correu? Espera? É muito bonito Você vai esvagar, você vai esvagar, você vai esvagar em quem eu amo Taia não acreditava em mim, mas vou treinar pra que não aconteça o mesmo fim Você fingir o rio, seu Deus chegou, vou honrar que mais forte é atirador Mas o que eu sei, eu preciso abandonar, vou lutar, se falhar, não posso mais hesitar e atirar Eu sei que minhas mentiras, verdades vão se tornar, pois eu sou um bravo guerreiro do mar Seja um free jump, fecha a perna, pega fogão Toca na nambi, saiba que essa reina irá morrer Pernas negras, eu sou sande, venho sendo inimigo, aquecendo o passar a fome Tenho os grandes reais, então preste atenção, pulo com dinheiro e nem lutar, sem usar as mãos Jovens com sonhos a realizar, juntos navegam por todo esse mar Nossa, minha voz é o olho, é isso Em você do Ampiiiis Juntos é um humano, vamos cometer falha Não importa o oponente, enfrentamos em batalha Pelos meus companheiros, minha força não acaba Nós somos o bando do chapéu de falha Chapéu de falha E o bando do chapéu de falha Chapéu de falha E o bando do chapéu de falha Como o corpo no me receber a tripulação Sua frata pra naufraga pela tua dedo capitão Eu vou guiar, sou tudo em cima Você já está na minha mira, só preciso artilhar Antes de atacar o seu bando já deve assistir Então sepa que nós vamos deixar o One Piece One Piece, One Piece, vamos deixar o One Piece One Piece, One Piece, vamos até o One Piece Eu sou médico da tripulação Pra doença ou remédio se encontrar em minhas mãos E é da cura que precisam Eu sou a salvação Onde você estiver aqui, as mortes não correrão Eu vou dançar Pelas renas, pelos humanos Como um monte julgado Mas ele não via nenhum problema Acolhido, sou médico do barco O arqueou o lugar Além de escritoras Eu irei decifrar Pois sou a única capaz de fazer esse feio Descubar Entendi como um pirata da vega com a mar interi Eu vou te agarrar Eu vou te agarrar Yeah Pra rona rona não me ouve Não vai escavar Um meio passado Um meio passado O meu passado Isso parece muito O que é isso? Eu daria minha vida Se você precisar Se você precisar Cavaleiro do mar, eu sou o líder dos lindões Big Mon aqui agora, febre as afiliações Vim ver, karatê, você não vai vencer Virei proteger, eu vou voltar por você Locidade aumentada, dentro da água Meus punhos carregam a pressão Das ondas do mar O treino trouxe a força pra que eu possa batalhar E no meu capitão, o de vocês irá tocar Jovens com sonhos a real Não, tá faltando quem, acho que tudo agora, né? Juntos navegam por todo esse mar É isso aí do um ao fim É isso aí do um ao fim Sério, eu não sei qual vai ser o nível máximo do WN1 Sempre temos superação nesse vídeo A morena Juntos, estamos, mas não vamos cometer falha O imposto oponente senta você com a tora Pelos meus companheiros, a força não acaba Nós somos roubando com o chapéu de falha Com o chapéu de falha Com o chapéu de falha Eu vou trazer a cura para todas as doenças Eu peguei meu capitão até o fim Mano da dificuldade nosso bando nos entrega Mas tudo eu sei que eles acreditam em mim Prendi meu cara a Deus, seu bando já decide Então saiba que nós vamos achar o One Piece One Piece One Piece Vamos achar o One Piece One Piece One Piece Vamos atrasar o One Piece Opa, é isso? Eu vou fazer essa bandeira queimar Só um tiro É necessário somente um tiro Após meu treinamento não vou temer o perigo Como prometido Eu tornei meu capitão Você fez seu ataque e nunca partirei o comunhão São pessoas implementando sua estrutura muscular Podem me vencer na terra Estão imaginando o mar Láminas convertei aqui, vou te cortar então desca Que a força se multiplica Essa é a rede de gorila Caminhando pelos nariz cê não pode acompanhar E com sua meta pressão, chutado pelo ar Contagem verso minha habilidade posso aumentar Não vai poder me enxergar quando eu te acertar Eu prometi não mais perder Tomisco de caito Esse é o palco final Capaz de eu ferir o e o cu O tempo está em meu controle Então veja os raios de céu Nosso canto é muito mais forte Ou será que sem esquecer Irá cair o puro Pois esse é o haki do rei Com minha marcha ativada Eu sei que eu vencerei Se toque na minha tripulação Eu não vou permitir Se você não me matar Eu jamais irei desistir Do meu coração da foca e afimora Se trova só os limites Não sei que chegou a hora Os pratos vão abrir o caminho Não vou deixar você agir sozinho E se tornaz Um rapa Só A Só Só Eu vou chorar, porque eu já tô morto. Que sorte. Juntos pelo mar não vamos cometer falha. Onde o oponente tentamos em batalha. Pelos meus companheiros a força não acaba. Vamos, vamos. Bombando tu chapéu de balha. Chapéu de balha. Bombando o chapéu de balha. Bombando o chapéu de balha. Bombando o chapéu de balha. Juntos pelo mar não vamos cometer falha. Onde o oponente tentamos em batalha. Pelos meus companheiros a força não acaba. Bombando o chapéu de balha. Chapéu de balha. Bombando o chapéu de balha. Bombando o chapéu de balha. Bom que trouxe todos os lados dos personagens. Não só o outro, que é só médico. Não fala da luta dele. O seu geekinho. Foi bom, rapazada. Chega melhor. A Dami não tem sobrenome. Eu não ganhei nenhum zó... Nijão só Mikael com Sanji Hulk Adia com a B Datukaze Frank O Frank ficou da hora antes de falar Apolo com o Broke Daxtube Super especial aí mano Que isso Cara ficou incrível Eu acho que esse aqui e o rap dos capitães Da Goten 3 ali Teve toda uma galera ali Muita gente se juntou pra fazer Eu sempre gosto mais desses Quando traz vários personagens Cada um faz uma voz Pra mim é sempre surreal Eu sempre curto muito Porque a gente vai vendo o jeito de cada um de cantar Mesmo em uma música só Mas cada um tem o seu jeito E eu curti muito cara E logo já vai ter que ter um pessoal de 200 mil O link do vídeo original Vai estar aí na descrição Se você ainda não é inscrito Se inscreve Ajuda muito esse canal aqui A continuar crescendo E trazer vídeo Pra vocês Beleza? Eu vou ficando por aqui Até a próxima Com mais um vídeo